Para quem não sabe, os 40 rudimentos são divididos entre alguns segmentos, que são os single stroke, toques simples. Basicamente são combinações de notas usando notas simples, direita, esquerda, direita, esquerda. Tem os toques duplos, que seriam, aí no caso, a cada jogada de mão a gente trabalha com dois toques em cada mão, toque duplo. E aí tem vários rudimentos, várias combinações com sonoridades diferentes usando toques duplos. São vários rudimentos dentro dessa classe dos toques duplos. Depois a gente tem paradiddles, que são as misturas entre toques simples, direita, esquerda, direita, esquerda, e toques duplos, direita, direita, esquerda, esquerda. O que a gente chama de paradiddles. Aí tem variações também de paradiddles, tem vários tipos de paradiddles. Depois a gente tem os flans. O flan é quando a gente dá as notas, aquelas notas que... É uma nota... Na realidade são duas notas, né? Duas notas quase uma juntinha da outra. Esse a gente chama de flan. E aí depois tem o drag. O drag também é parecido com o flan, só que ao invés de colocar uma notinha só, o flan tem uma nota principal e aí a gente coloca uma notinha antecedendo a nota principal. E dá essa sujeirinha no som da nota, né? O drag ele dá uma sujeirinha também, só que são duas notas. Aí no caso a gente usa um toque duplo para anteceder a nota principal. É muito usado no reggae, né? Enfim, e aí a gente tem basicamente esses segmentos de rudimentos. É muito usado no reggae.